Vamos aqui que é cambia. Vamos lá, espécies. Ser campeão da floresta é o coletivo, não tem campeão da floresta. Eu acho que a SOS, com todas as pessoas que trabalham aí, tem muitos campeões de floresta, mas não só na SOS, todas as outras organizações, todas aquelas pessoas que lutam por interesses difusos, por causas coletivas, são campeões de floresta. Eu sou mais um deles e fico muito feliz de poder somar essa enormidade de gente que está protegendo toda a natureza e fazendo seu papel pelo planeta.